Olá pessoal, como vocês podem ver, a gente está num cenário diferente aqui hoje. Eu estou na casa dos meus pais em Búzios e hoje eu vou gravar uma receita com o meu pai. Para quem não sabe, ele é o Marcos Sodré, ele foi chefe e fundador do restaurante tailandês Savasdi. E hoje aqui a gente vai preparar uma receita tailandesa super especial. Olá pessoal, eu sou o Marcos, pai do Tiago. É um grande prazer estar aqui hoje para mostrar para vocês um clássico da gastronomia tailandesa. Eu vou preparar para vocês um muçaman curry. É um ensopado de carne super condimentado e aromático que vocês vão adorar. Pessoal, é muito importante em qualquer receita você organizar e separar todos os ingredientes antes de começar. Aqui eu já fiz minha mise en place e vou falando para vocês a quantidade certinha de cada um deles à medida que eu for usando. Primeiro, vamos fazer o nosso arroz. Aqui eu estou usando o arroz jasmin, que é o arroz tailandês. Mas vocês podem fazer usando o arroz basmati também. Eu lavei bastante o arroz antes até a água parar de sair branca, para retirar o excesso de amido. Esse arroz é muito fácil de fazer porque não precisamos refogar nada. É só colocar o arroz lavado na panela. Aqui estou usando uma xícara de arroz e vou acrescentar uma xícara de água. Como o arroz jasmin é mais delicado, a proporção de arroz e água é de um para um. E para dar uma aramotizada, vou colocar uma colher de sopa de leite de coco. Como a maioria dos pratos tailandeses são bem condimentados, não colocamos sal no arroz. Justamente para ele se manter mais neutro e conseguir equilibrar o prato. Agora é só ligar em fogo baixo, tampar e deixar cozinhando durante 10 minutos. Mas não se ligue somente no tempo. Dê uma olhada antes e assim que o arroz tenha absorvido toda a água, desligue o fogo e deixe a panela tampada até a hora de servir. Aqui eu tenho uma xícara de batata doce cortada em cubos, que eu deixei cozinhando durante 10 minutos. Agora vou colocar meia xícara de óleo em uma frigideira, esperar esquentar bem e levar as batatas para fritar. Deixe fritando 2 minutos de cada lado, até estarem bem douradas. Em seguida é só retirar e escorrer. Para fazer o muçamã, leve uma panela grande ao fogo alto e deixe esquentar bem. Vou colocar 2 colheres de sopa de algum óleo neutro. Aqui eu estou usando o óleo de milho. E vamos aromatizar esse óleo com uma canela em pau. Em seguida, vamos colocar um dente de alho picado, uma colher de sopa de talo de coentro picado, uma colher de sopa de pasta de curry vermelho tailandês e vamos refogar um pouco só para liberar os aromas. Em seguida, vou colocar 400 gramas de mignon cortado em cubos. Refogar um pouco para selar a carne, adicionar uma cebola fatiada e refogar mais um pouco. Agora vamos adicionar 500 ml de leite de coco, 2 colheres de sopa de polpa de tamarindo, uma xícara de abacaxi cortado em cubos, uma colher de sopa de açúcar mascavo, 2 colheres de sopa de namplá, que é aquele molho de peixe tailandês e 2 colheres de sopa de amendoim torrado sem sal. Agora abaixe o fogo e deixe cozinhando durante 10 minutos. Na hora em que for servir, para finalizar, vamos colocar uma xícara de ervilha torta cortada em pedaços e a nossa batata frita. Deixe ferver por mais 2 minutinhos e pronto. Vamos ver como está nosso arroz e soltar um pouco com o garfo. Aqui vou passar o muçamã para um bowl, enfeitar com folhas de coentro ou cebolinha picada e servir com arroz jasmin. Bom apetite! Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui embaixo. Obrigado e até o próximo vídeo!